Amanhã, eu tô aqui no centro, vou aproveitar, vou furar a orelha, vou usar brinco e vou fazer três tatuagens. E diga aí qual é a sua opinião, o que a senhora acha. Se tu fazer a tatuagem, eu raspo ela todinha com a faca e tu imita mais uma coisa. Se tu chegar aqui com o brinco aqui, eu corto a tua orelha com a tesoura. Anino, vai, eu faço teste pra tu ver, vai pra tu ver, acaba safado. O meu nome é Toddynho, vem no mercado me comprar, também tem o Nescauzinho, que ninguém gosta de tomar. Criado pela Quaker Watts em 1982, Nescau e Nesquik não me vencem. Porque eu ganho de 6x2, o meu público é infantil. Então sai daqui seu imbecil, se gostou do meu rap, deixa o like e se inscreve. O que é o seu nome? Oi Dora, eu sou o Lucas. Quantos anos você tem? Dezoito. Puxa, é muita coisa. É, pra você ver Dora. Adivinha. O que? É hora da história. Bora. Você tem um livro muito legal? Um livro, eu quero, eu quero. Lê Bottas, lê Bottas. Tá na minha mochila. Eu preciso da sua ajuda. Você vai abrir a mochila pra eu poder ler pro Bottas o grande livro vermelho? Puxila, diga a mochila. Não. Não vou. Mais alto. Puxila! Aí Bruno, tu não sabe o que que eu fiz agora, cara. Caraca, mano. Aí eu sou muito vacilão, mano. Aí eu tava ligando aqui pra um negócio aqui de pneu que o Júlio pediu pra conferir pra ele. Aí eu tô mandando assim pra mulher. É, quanto que custa, ó. Eu queria perguntar isso, né. Quanto que custa o pneu 165, é, 8515, né. Aí, a peste do corretor, tava trocando o pneu pra pênis. Aí eu tava perguntando a mulher, quanto que custa o pênis 185, não, 165, 8515. Aí daqui a pouco a mulher falou assim pra mim. Moço, o pneu. Cavalo. Valo. Cavalo. Facalo. Cavua. Vamos. 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 Obrigado.